Oi pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Deus conta todos. Como é que vocês estão aqui com a gente? Estamos bem, graças a Deus. Tá eu aqui, a mãezinha Florinda. Olá. Flores, gente. Gente, boa tarde. Tudo bem? Acredito que sim, depois de uma chuva tão abençoada e maravilhosa que veio, né? Sobre a face da terra, que molhou tudo, as plantações, os pastos, as plantas, tá tudo verdejante. E nós estamos aproveitando plantar flores. Amo todas as cores do mundo que Deus deixou. E essa daqui de mais preferência, a pink. Agora eu vou plantar um galho da pink. A calanchoe, acho que chama, né? E da branca, pra ficar as duas cores juntas. A pink com a branca. Lá na frente tem a vermelha e a laranjada, né? Amarelinha, não sei. Laranjado, vermelha, laranjada, vermelha, rosa, cor rosa. Cor rosa, laranjada e vermelha a minha filha já tem, a Márcia já tem. Agora vai ficar com mais a pink e a branca. São cinco cores. Cinco. Gente, pensa em umas coisas maravilhosas. Ela tá com a sacolinha ali cheia de mudinha de planta, que já foi na casa de uma irmã da igreja ali. Primeira vez foi na casa da mulher, já veio com a sacola. Eu sou assim. Eu levo flores e trago flores. É trocado. A irmã me deu essas e eu já disse, já prometi umas pra elas que ela não tem. E aqui tem. Vou levar orquídea. Orquídea, gente, tem gente que cobra caríssimo num pezinho lá da onde eu vim. A Margarida, dona do jardim, me vendeu umas flores lá que eram de vinte reais pra cima, os pezinhos. E eu trouxe pra cá. A Márcia trouxe, quer dizer, no carro deles. Tá aqui, nós tá cuidando. E agora ela vai plantar umas mudinhas aqui em alguns lugares e eu vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui mesmo cabe, ó. Este baldinho aqui vai caber um pé desse. Porque eu quero cuidar dele lá na área da frente pra que não nada estraga. Olha que coisinha delicada, gente. Ó, parece um olhinho de boneca. Ah, ela trouxe uma orquídea diferente. Cadê a mãe aquela orquídea? Essa daqui, de uma que você não tem. De uma que você não tem. A minha filha também não tinha dessa orquídea. Olha que coisinha, gente. Minúscula, bem, bem... Fofurice. Delicadinha. Olha só, o tamanzinho da florzinha. Aí a folha, aqui, ó, a folhinha é assim, compridinha. Olha, ó. Não é verdade que parece uma beija-flor? Gente. Não é verdade que parece aquelas florzinhas? Que as beija-flor gostam de sugar o que tem aqui dentro. É néctar. É. Olha que esmudinha linda, gente. Olha. Isso pega que é uma benção. Facinho de pegar. É só a escalanchoa e a orquídea que a senhora trouxe, né? É. Aí vamos colocar no vasinho ali e vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês ali o buraco que a água da chuva fez ali no chão. Que eu vou ter que jogar alguma coisa ali pra tampar. Porque tá feio, gente do céu. Gente, imagina quando isso aqui abrir todas. Olha só. Que coisa rica. Olha aí o buraco que a chuva fez. No pé da caixa d'água, ó. Vai tá perigoso isso aí. E aqui também. Começou a esbarrancar e levando lá pra dentro a água da chuva. Tem que jogar umas coisas aí. Tchau. 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 Jesus na causa, viu? Às vezes a planta está com falta de vitamina Por isso que até o prego está enferrujado É bom para anemia Se tiver com anemia Nós temos que levar no poço de saúde Olha uma olhada onde a Suzy foi deitar lá no cantinho Ela está querendo pegar um arzinho de sol Mas não tem sol hoje Está tudo nublado Está tudo nublado A árvore que não dá fruto Machado nela E eu vou faca nela Porque não presta para nada Não se dá um fruto para comer Não é remédio Então o que está fazendo isso daqui? Machado nela Como eu não tenho machado E vai a parada mesmo E aqui vai sobrar um belo espaço Depois eu e a Marcia vamos a limpar Porque o meu gênero, Dona Zé Está ocupado Trabalhando Caminhão E nós temos que dar conta desse quintal lindo É época de plantar outras coisas E vai servir para a gente comer Galão de boca para baixo Para que não Dê o mosquito da dengue Aqui também caixa d'água Mas tudo tampado Meu gênero é caprichoso Ele está sempre verificando isso aqui Gente, olha o tempero aqui que meu gênero me torra paciência dizendo que é de pôr na comida Não, é o alecrim Que é o remédio Alecrim dourado Alecrim Olha o tamanho que está o pé Olha só que maravilha É remédio para o coração e eu sei que é bom Que meu finado avô tomava isso aqui, chá de alecrim Coitado, ele tinha falta de ar No tempo que ele morava num lugar que não tinha nem hospital E a farmácia dele era dentro do quintal Alecrim, erva cidreira, capim santo, coelho, hortelã Bouldo, aquele bouldo amargo Quando ele sentia mal do estômago ele tomava o bouldo Eu não consigo tomar nada amargo Eu prefiro uma injeção bezetacil do que um remédio amargo Chega aqui e volta para trás Meu estômago não aceita Tem que ser comprimido sim, amargo Mas em líquido nada vezes nada Olha gente que benção O pé de Romã O pé de Romã Aqui eu me enterro no quintal da minha filha Que vai embora qualquer estresse Olha que maravilha Aqui essa flor vai virar uma Romã Já está começada já A Romãzinha Tem outra do lado E olha, está empencadinho de outros Olha que mais Aqui, ó Que benção de Deus E Deus nosso pai maravilhoso, né Faz tudo Coisas que o homem não faz É só Deus que faz O homem faz de plástico Mas não é verdadeiro Olha essa Olha, olha aqui Do mesmo jeito desse, ó Ó Ainda uma linda flor Depois cai a flor E já fica a Romãzinha para crescer, ó Dois galhos Três galhos Todos Aqui vai dar duas Romãzinhas Aqui duas E aqui duas Já são seis Meia dúzia Aqui também já está as Romãzinhas Formando já Aqui Olha aqui, gente Essa penca aqui Olha aqui Que conforto Olha Olha que benção É ou não é uma benção? Parece um beija-flor Que coisa linda, ó Uma Romãzinha Quatro Romãz Seis Romãz Só nesse talinho aqui Só nesse galinho Seis Romãz Serve para gargarejo E a fruta também a gente come Antes de fazer Antes dela secar Depois que seca Serve para gargarejo de gargãz Agora ali ainda Não deu ainda os frutos Para a gente mostrar para vocês É um pé de caqui A minha filha está dizendo Que é um pé de caqui Vou me deliciar neles Eu oferecer para vocês também Se vocês quiserem vir comer aqui Gente, olha como que está Eu tirei já outra Baceadinha de frutinha Tirei aquele dia E tirei outra hoje E tem até lá em cima Cereja Olha como que está O pé de A parreirinha de uva Quem não conhece o alecrim Esse daqui Vou levar para uma amiga minha Agora Cada um desses Se pegar Cada um desses Vai formar Uma torcheira como essa Que eu acabei de mostrar para vocês Lá vai ela Para a casa das vizinhas Levar planta E trazer planta Levo e trago Cada galinha desse aqui Vai formar um pé Então Se a terra for boa Ela vai ter que utilizar Uma terra bem estercadinha E de início Ficar na sombra Só depois Que estiver bem pegadinha Que vai para o sol Porque esse aqui Recebe sol Chuva Vento Tudo Olha que benção que está Agora Gente aqui é A flor do deserto Mas Veio lá da minha cidade Nesse pote Nessa pequena vasilha E pensa gente Aqui deu quatro flores A coisa mais linda Aí elas Chegou o tempo de cair Caíram E agora eu vou passar eles Para um lugar Mais grande Aqui o balde mais grande Que ele está Pedindo socorro Porque está se sentindo Imprensado E eu vou dar o socorro Para ele agora Olha gente Não vai sentir Nada 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 Eu vou soltar aqui Soltar aqui Do jeito que está aqui E chegar a terra ao redor Para que ela não Não fique sentida Olha a raiz dela Onde que já estava No finzinho Olha aqui Dá uma olhada nisso Gente Pronto Não vai sentir nada Não vai mexer na raiz dela Olha aí Só chegar a terra ao redor Bem mais Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá E aí Gente, estão vendo como é gostoso mexer com plantações? Gente, por hoje é só. Amanhã, se nós vamos lá no centro da cidade, que eu vou... nós temos necessidade de ir lá. Aí a gente vai lá e nós vamos trazer mais algumas flores e comprar mais desses aqui, mas sendo quatro vezes maiores. Isso aqui está muito pequenininho demais. A gente quer trazer uns três, quatro desse aqui, quatro vezes maior do que esse. E a gente vai trazer flores que nós não temos. Eu e minha filha, nós amamos plantar flores, flores, flores e remédio, remédio, remédio. Uma boa tarde para vocês, um bom fim de dia e uma boa noite, né? Que daqui a pouco já entra a noite. Amanhã nós se vemos mais com a ajuda do nosso Pai Celestial. Deus abençoa todos vocês e nós também ficamos na Santa Paz de Deus. Deus abençoa todos vocês.